Sozinho Jesus, a cruz tomou o meu pecado, tomou ali Salvação sem fim, livre fez meu viver Tudo foi pago na cruz Só a cruz pôde pagar, cobrir em mim pecados sem fim Me prosto em louvor ao meu Rei, meu Senhor Só tudo Cristo pagou Poderes do mal Nem morte ou não Em Êxodo 20, de 8 a 11, a palavra de Deus diz assim Lembra-te do dia de sábado para santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem teu servo, nem tua serva Nem teu animal, nem teu estrangeiro Que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que nevisá E ao sétimo dia descansou Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado E o santificou Então Êxodo 20, de 8 a 11 Nós meditamos na primeira parte Sobre os seis dias trabalharás E agora vamos falar sobre o sétimo dia E há toda uma seriedade Nesse mandamento Entre os dez mandamentos Nós vamos ver como esse mandamento Ele abraça os outros mandamentos E a seriedade Em Êxodo 31, 15 A Bíblia diz assim Quem fizer algum trabalho no dia de sábado Deve ser condenado à morte Você vê, há algo de grave A respeito disso Nós sabemos que Muitas pessoas Apesar de os dez mandamentos Serem conhecidos quase que Por todos Eu não sei Todos os cristãos conhecem os dez mandamentos Deviam conhecer na ordem Estudá-los e tudo Mas Apesar de conhecer os dez mandamentos Na maioria das vezes As pessoas estudaram muito pouco A respeito deles E tem uma visão Quase como o mundo tem A respeito Dos mandamentos De Deus Quase sempre no meio Cristão mesmo Você vê argumentos Que ficam evidentes Que aquela pessoa Nunca estudou aquilo E é só de ouvir falar Sabe assim Que ele conhece Por exemplo A gente poderia dar um exemplo Em outro mandamento Onde muitos cristãos Dizem que são contra a pena de morte E quando você pergunta assim Por que você é contra a pena de morte Eles mencionam Um dos dez mandamentos Que diz Não matarás E aí fica evidente Que o cara nunca Nem leu Que ele não estudou Ele nunca leu Porque ele usa Como base Para ele ser contra a pena de morte O mandamento Que diz Não matarás Mas Se ele continuasse lendo lá O mandamento diz Não matarás E se matar Deve morrer Ou seja O mandamento Que ele está dizendo Que Pela razão Que ele é contra A pena de morte O mandamento Estabelece a pena de morte Como a pena Para quem matar alguém Ou seja Ele nunca leu Ele simplesmente Repete coisas Ele nunca se deu o trabalho De ler a Bíblia E ler aquele mandamento E ler os versículos Para saber Que aquele mandamento Estabelece a pena de morte Não pode ser contra A pena de morte Porque o mandamento Estabelece Então a mesma coisa acontece Com o quarto mandamento Nós podemos ser superficiais A respeito disso E certamente a geração de Jesus Foi muito superficial A respeito disso E quase sempre Quando as pessoas Querem envolver Uma certa seriedade Elas acabam sendo muito superficiais Apesar disso Então nós meditamos Na primeira parte Que nos seis dias Trabalharás E agora vamos meditar No sábado Então A maior parte das vezes Quando as pessoas Perguntam a você A respeito do sábado Elas estão querendo Elas estão pensando Sobre se os cristãos Devem guardar o sábado Ou não E Com zelo As pessoas pensam Às vezes que sim Outras que não Então nós temos que pensar Em primeiro lugar A origem da instituição Do sábado Sábado quer dizer Descanso O shabá Na verdade O mandamento Como a gente vê Não se estabeleceu Um dia Porque nós estamos pensando Na nossa semana Assim Como a gente organizou Mas o mandamento Não está pensando nisso Ele diz Seis dias Trabalharás E no sétimo Descansar Não falou nada Sobre segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Ele está dizendo Que seis dias Trabalharás Então Por causa Ele dá a razão A Então A primeira questão Que a teologia Clássica Que a cristã Os maiores teólogos Debateram É se A lei Do sábado Que a gente Leu agora Ele está ligado A criação Ou ele está ligado A instituição Mosaica A aliança de Deus Com o seu povo Isso é importante Se é uma ordenança Da criação Ou um sinal especial Da relação de Deus Da aliança Com o seu povo Porque isso é importante Porque Se é ligado A criação Ele tem uma validade Geral Para toda a humanidade Agora Se ele É ligado E vinculado Se ele Ele está ligado A criação Ele é universalmente Vinculativo Mas se ele está Vinculado A aliança de Deus Com o seu povo Então é óbvio Que Ele está voltado Para o seu povo E não para o O mundo De maneira geral É óbvio que A localização Do mandamento Nos dez Mandamentos Só fazem Só traz sentido Nessa segunda Forma Ou seja Que ele não é Vinculativo Universalmente Que ele é algo Ligado ao povo De Deus A aliança Do povo De Deus A primeira vez Que a gente Fala sobre Ou falar sobre O sétimo dia O chabal O sábado Quer dizer na verdade Descanso O sétimo dia É em Gênesis 2 12 Quando diz assim Havendo Deus Acabado No sétimo dia A obra que fizera Descansou No sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus O dia sétimo E o santificou Porque nele Descansou De toda a sua obra Que Deus criara E fizera Então note Que Deus Ele Abençoou O sétimo dia E ele santificou O sétimo dia Mas não é dito Nada a respeito De um mandamento Vinculado Ao sétimo dia Ou seja Até chegar Moisés A Bíblia não fala Nada a respeito De ter que guardar O sétimo dia Não há Não há nenhuma ordem Então pense De Adão Passando por toda a história E você vai passar Pelos patriarcas Por exemplo Abraão Isaac Jacó Nenhum dessas pessoas Tinha nenhuma relação Com o sábado Porque Isso não Não é estabelecido Até chegar Depois que o povo Vai para o Egito Então pense Em toda a história Da família de Jacó José Foi para o Egito Ficou lá Virou Governador do Egito O povo todo Foi para lá Sua família Ficou lá 400 anos Virou aquele povo Escravizado Deus mandou Moisés Libertar o povo Depois que o povo Saiu da terra Do Egito Que a nação Está sendo Estabelecida Então quando a aliança Está sendo De fato Vinculada É que Ex do 20 Deus reúne Todo o povo Como preparativo Como preparativo De entrar na terra Então até Ex do 20 8 11 Nada é dito Para que O sábado Fosse Guardado Como um dia Especial E santo Até chegarmos Por exemplo No ex do 31 14 Quando diz Se você Observe o sábado Porque é santo Para vós Portanto Guardareis o sábado Porque santo É para vós Aquele que profanar O sábado Deve ser morto Essa era Essa era a pena Então Só quando chegou Em Moisés É que isso foi Estabelecido Como Mandamento Então O sábado É uma ordenança Para Para o povo De Deus O povo A quem Deus Está Em Aliança Isso é importante Pensarmos Nisso Da maneira Com que Nós vamos olhar Por toda a Bíblia O que O propósito Do sábado O propósito Pelo qual Deus Institui Isso Então A Bíblia diz Que Deus descansou No sábado No sétimo dia Não é no sábado É no sétimo dia Porque é sempre importante A gente esquecer Um pouco A maneira Com que a gente Fez Montou Não é Seis dias E o sétimo dia Descansou Depois a gente Segunda Terça Quarta Isso é a nossa parte Isso não Não é o texto Bíblico Não é o que a Bíblia diz Então Deus descansou Não porque ele estava cansado Então Quando a gente pensa No chapado No descanso Não é No descanso De Deus Porque é isso Que está sendo falado Nós não podemos pensar Em Deus cansado Isso exclui A possibilidade De O sábado Ser visto Como algo útil Para nós Porque as pessoas Dizem assim Poxa Foi descoberto Até pelos cientistas Que temos que realmente Trabalhar E depois Ter que ter um dia De descanso Como se isso Fui instituído Dizendo alguma coisa A respeito Do homem Nenhum dos mandamentos Tem uma utilidade Vinculativa A prática Ou seja É óbvio Que tudo que Deus faz Acaba mostrando Uma sabedoria Para Com A condução Das nossas Várias Mas os mandamentos Falam a respeito De Deus Eles não estão Instituídos Como o homem No centro Então é óbvio Que a gente vai ver Que Nenhum dos mandamentos Inclusive esse Está vinculado ao homem Porque o homem Precisa realmente Descansar Depois De Alguns dias E Deus não estava Cansado Não é Ele Não é Essa razão E a gente pensar Que é porque Todo ser humano Deve trabalhar E ter um dia de folga Para descansar Não é É É fútil Então A primeira parte A gente tem que ver Que todos os mandamentos São centrados Em Deus E Apontam para Cristo Então Sempre que nós olhamos Para tudo que Deus faz Nós Temos que Seguir O fio Condutor Que nos leva A Cristo Então o sábado Não foi Instituído Para prestar Um serviço A nós A mim E A vocês Então Eu quero fazer algo Diferente Hoje Normalmente A gente vai falando Vai falando Vai falando E vai crescendo A ideia Até chegar Na solução Lá no fim E as vezes Depois de Dez Da noite Eu quero fazer o contrário Eu quero dizer Logo o que é Acabar com certo Suspense E depois E depois Eu quero provar Teologicamente A afirmação Então Fazer uma afirmação E depois Defender Em vez de Ir fazendo a defesa Para no final Fazer a afirmação Definitiva Então Nós vimos Que não tem Uma finalidade Meramente Prática Funcional É uma coisa Teológica O sábado Uma coisa Teológica É óbvio Que existe Quando você Obedece A Deus Benefícios Que acompanham Isso Mas Ela tem Uma Uma visão Totalmente Teológica Que assim É toda A palavra De Deus Então Deus Quando terminou Toda a sua obra A obra Da criação Ele foi descansar Mas não devemos Pensar Como um descanso Terreno Deus é espírito Deus não é como nós Que depois de um final Do dia Como essa hora E já estamos Ficando cansados E pensando em dormir Porque o nosso físico Não aguenta Nosso físico Fica desgastado Deus é espírito Então Deus Quando descansou Ele continua sendo Deus Ele é o preservador O provedor O redentor E o juiz Ou seja A atividade De Deus Nunca cessa Ele nunca O descanso De Deus Nunca é Um cessar Da atividade De Deus E nem porque Ele está cansado E ele é ativo Todo o tempo Ele é o sustentador O redentor O juiz De toda a terra E Então A palavra Sábado Não é A palavra Descanso Ela está Próxima E ligada Definitivamente Ao próprio Deus Ela está Ligada A paz A paz É o descanso De Deus Então Isaías 57 21 diz assim Não há paz Para o ímpio Diz meu Deus Ou seja O ímpio está sempre agitado Ele nunca Ele nunca descansa Um homem Porque Deus Não há descanso A não ser em Deus Isaías 48 22 diz Mas os ímpios Não tem paz Diz o Senhor Ou então Romanos 3 17 E não conheceram O caminho Da paz Ou seja Não conheceram O santo Tempo Um tempo Santo Ou seja Um tempo De paz O sábado O descanso Em Deus Então É claro Que Deus Existe na eternidade E não é uma criatura Do tempo Ele na verdade Não é uma criatura É um criador Do tempo Como nós E Ele está em eterno Descanso Deus está em Eterna paz Deus nunca está Ansioso Nunca está Aflito Como nós Às vezes Pensamos Que Deus Está Então no Jardim do Éden Quando Deus criou Todas essas coisas Ele procurou Trazer Um pedaço Não é É É Do céu Para a terra De uma maneira Condensada De tal forma Que havia O jardim Num lugar sagrado Em que Deus Daria Um tempo De descanso Um sábado De descanso Se Adão Tivesse Percorrido O caminho Que levava A esse descanso A esse sábado O descanso De Deus Que era o caminho Da árvore Da vida Nós sabemos Que Adão Não chegou lá Não é E agora O descanso Sabático O descanso Eterno Não era mais Um caminho Da criação Mas o caminho Da redenção Esse era o plano Esse era o plano Mas Esse foram Os passos Então Em outras palavras Agora O único caminho Em que o homem Poderia encontrar O descanso Era o caminho Da aliança Que era o caminho Da redenção E os judeus São aquelas pessoas Especiais O povo especial Que Deus escolheu Para trazer Essa Essa aliança E depois Alcançando Nós Os gentios Povos De todas as línguas Tribos Línguas E nações Então Não é A criação A razão Em que nós Encontramos O mandamento Do Do Descanso E nem Através Da criação Que nós Encontramos O descanso Eterno É uma chamada A salvação É uma sombra Da proclamação Do evangelho Que era Para sair Do povo De Deus Do povo Que ele se aliançou Israel Para alcançar Todas as nações E tribos Então Quando os judeus Celebravam o sábado Eles estavam olhando Para a frente Eles estavam olhando Para o fim Eles estavam olhando Para o futuro Onde o sofrimento O trabalho O sacrifício As cerimônias Chegariam ao fim E haveria então O descanso O descanso final Deus viria No final dos tempos Ou no final da semana Se você Preferir assim E colocaria Todas as coisas No lugar E definiria O fim De todo o trabalho Sabe Alguém Diria uma coisa Tipo assim Está consumado Assim Tem mais nada Para ser feito Trabalho Foi feito Agora você Está ali Então os judeus Cada vez que eles celebravam Estavam olhando para isso Para o advento Da vinda de Cristo Que era no final Eu diria Da era Da semana Do judeu E começaria Uma nova semana Uma nova criação Sabe Como aconteceu lá No passado Os judeus Então olhavam para o Messias No final da semana Para frente Como nós olhamos Para trás Para Cristo No início Da nova semana É isso Quando o segundo Adão Vê Ele cumpriu Toda a obediência Devida a Deus E o contrário Do primeiro Adão Que teve Seu caminho Para a árvore da vida O descanso eterno De Deus Barrado Ele conquistou Para nós O acesso A árvore da vida A entrada Definitiva No sétimo dia De Deus No descanso Eterno De Deus No sábado E a vida eterna No descanso Em que Deus Está Em que Deus Existe Então essa é a afirmação Eu não demorei muito fazendo Agora Nós vamos olhar Teologicamente O que a Bíblia Como ela nos leva Até isso Eu falei que faria diferente Em vez de fazer Falar Tudo Para não falar no fim Pronto Nós já fizemos a afirmação Agora vamos Dar A base Teológica Mais Concreta disso Uma coisa É nós afirmarmos Um propósito Outra é bem diferente Mostrá-lo Claramente Na escritura Então Na Bíblia A ideia De proporcionar Descanso Se estende Para além De um dia Então imediatamente Após o mandamento No capítulo 30 De êxodo Relativo ao sábado Deus não faz só isso É só porque As pessoas Às vezes Não leem Como nós estávamos falando No início A respeito do mandamento Não matarás Não leem muito A respeito Eles pensam Por exemplo Que o sábado Era só isso Não, não Existia toda Uma coisa que Ampliava E complementava isso Deus deu o sábado No sétimo dia da semana Mas ele disse Para Israel Que a cada sete anos Tinha que ter um ano Que era um sábado Em que a terra toda Tinha que descansar Ou seja Ninguém ia poder Trabalhar na terra A terra também Ia ter o sábado O sábado O descanso Da terra E no sétimo mês Todo sétimo mês De cada ano Tinha que ter O dia da expiação O dia da expiação Os irmãos já sabem É aquele dia Que o sacerdote Entrava no santo dos santos Não sei Muito sangue E ia O bode Expiatório Ia para o deserto E o sacerdote Entrava com o sangue Do outro cordeiro E colocava sobre O propiciatório No sétimo mês Tinha que ter Isso E finalmente A cada cinquenta anos Depois de Sete semanas de anos É o que Deus diz Tinha que ter um ano Que era um sabadão Um sábado Que era o ano todo Que era o descanso Geral Para mostrar Que esse descanso De Deus Abrangia tudo Toda a terra Tinha que descansar De cinquenta A cinquenta anos Porque depois de sete semanas De sete anos Vinha o sábado Que a Bíblia chama O ano do jubileu Nesse ano Além de nada Ser plantado Nada a ser feito Todas as dívidas Eram canceladas O pessoal endividado Acabava a dívida De todo mundo Todo mundo Que virou escravo Por causa de dívida Porque naquela época Se virava escravo Por causa de dívida Era liberto Não podia mais ter escravo Todo mundo Que contraiu dívidas Naquele ano No jubileu Acabava a dívida Era o ano De descanso Tem nada Que colocasse Que perturbasse O coração Então Todas as dívidas Eram canceladas Todo mundo Que se tornou escravo Era liberto E todo mundo Tinha perdido Suas propriedades Por causa de dívida Imagina isso Você tinha uma fazenda Aí você pegou dinheiro Com um Não pôde pagar A tua fazenda Foi para ele Você ficou sem a fazenda Quando chegasse No ano do jubileu Todo mundo tinha que devolver Tudo que o outro perdeu Ou seja Tinha que zerar tudo Não tinha mais dívida nenhuma Então a fazenda Que foi lá do teu avô Que tu perdeu Que teu avô perdeu Nem chegou para você Mas quando completasse 50 anos Aquela pessoa Que ficou com aquelas propriedades Por causa das dívidas Das pessoas Tinha que devolver tudo Tudo para os donos originais Nunca se soube Que Israel Na verdade Comemorou O ano do jubileu Nunca Nunca obedeceram Então a Bíblia diz assim Por exemplo Consaga o quinquagésimo ano E proclama a liberdade De toda a terra E todos os seus habitantes É o ano da liberdade De Deus É o ano de descanso O descanso de Deus Não é só para o homem Mas é para a terra É para toda a criação Então Diz assim 25 de 8 A 11 Também Contaráis sete semanas De anos Sete Vezes sete anos De maneira que os dias Das sete semanas Dos anos Te serão 49 anos Vai prestando atenção Então no mês sétimo Aos dez do mês Ou seja No mês sétimo Que é o mês Que era O Da expiação Farás passar trombeta Do jubileu No dia da expiação Fareis passar a trombeta Por toda a vossa terra E santificareis o ano Quinquagésimo E apregoareis Liberdade da terra A todos os seus moradores Ano de jubileu Vos será E tornareis cada um A sua possessão E cada um A sua família O ano quinquagésimo Vos será jubileu Não semeareis Nem colhereis O que nele nascer De si mesmo Nem nele Vindimareis As uvas Das separações Ou seja É isso que eu falei Seria o sábado De sete em sete anos Já tinha um ano Que era Sabático Mas Depois que tu contasse Sete semanas de anos Então tinha o ano Do jubileu Você vê Tudo isso Está na lei do sábado Para mostrar A abrangência Do descanso Da libertação Que atinge Todas as coisas E Então Embora esses sábados De fato Na vida Dessas pessoas O sábado de semana Seis dias E um descanso Proporcionasse Descanso físico E De sete em sete anos A terra Descansar As pessoas Que falam Que ensinam Sobre Plantio Terra Vão dizer que isso é bom Se descobriu Muito tempo depois Que é bom a terra Descansar Isso é verdade A ciência agrícola Diz isso O objetivo de tudo isso Não é utilitário É óbvio que isso Era bom Sócio-economicamente Porque de 50 a 50 anos Todo mundo devolvia A dívida de todo mundo Os bens de todo mundo E dava tipo Uma zerada Assim na sociedade Para começar Tudo de novo Havia uma melhora Econômica Assim Mas o objetivo Não era esse Esse é o bônus Porque isso Isso só revela Essa Bedoria infinita De Deus Que ao Ter objetivos Eternos Traz essas bênçãos Ao nosso Dia a dia Mas o ponto Todo É teológico As leis de Deus Incluindo esse Decreto de sábado O sábado Os sete anos No qual um ano Tinha que descansar A cada No sétimo mês Ter o dia da expiação A cada Quarenta e nove anos No quinquagésimo ano Ter o ano do jubileu O sábado Das sete semanas De anos O sábado Dos sete anos O sábado Dos sete dias Você vê Nunca ninguém Até as pessoas Que Não São meio Superficiais A respeito Dessas coisas Nunca Você viu ninguém Dizendo que faz Esse tipo de coisa A cada sete anos Um ano Descansa A cada Cinquenta anos Tudo ser devolvido Todos os presos Eram soltos Imagina Eram livres Não tinha mais dívida Era assim Mas isso O objetivo disso É teológico É nos ensinar algo Apontar para algo Não é Preocupado Em tornar Nossa vida Mais fácil Apesar de que isso Operava algumas coisas assim Mas era para mostrar O que Deus O que Deus estava fazendo O que Ele preparou Era o que caracteriza A eternidade O que caracteriza Tudo o que Deus faz Em Cristo Então isso nos leva Ao cerne Do argumento bíblico No salmo 62 Versículo 1 A 5 O salmista diz assim A minha alma descansa Somente em Deus O descanso da minha alma Está somente em Deus Dele vem a minha salvação Descanse somente em Deus Homem e alma Dele vem a minha esperança Então você tem que observar Essa conexão entre o descanso E o fato de que a salvação Vem só de Deus Vem do trabalho de Deus Ou seja O sábado É o convite de nós Participarmos do descanso de Deus Ele, por exemplo Na criação Ele criou E no sétimo descansou E você é chamado A entrar nesse descanso No descanso do que Ele fez Não é? É É É pra isso que aponta Agora A gente estudou um salmo aqui Que fala a respeito disso No domingo Falando sobre a adoração corporativa Sobre como um dos elementos essenciais Da disciplina espiritual E o salmo 95 Diz assim A partir do 7 Pois Ele é o nosso Deus E nós somos o seu povo O povo do seu pastoreio O rebanho que Ele conduz hoje Se vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Como em Meribá Como aquele dia em Massá No deserto Onde os seus antepassados Me tentaram Pondo-me à prova Apesar de terem visto o que eu fiz Durante 40 anos Fiquei irado contra eles Contra aquela geração E disse Eles são um povo de coração ingrato Não reconhece os meus caminhos Por isso eu jurei Na minha ira Que jamais entrarão No meu descanso Jamais entrarão No meu Shabbat Jamais entrarão No meu sábado Nunca mais É isso que nós Estudamos E Há uma Uma expressão Chamada Baby Boomer Que se refere A uma geração De pessoas Uma geração importante Que ainda está por aí Que nasceu De 1945 A 1964 Jorginho já fez O que ele é da geração Eu não Nasce 69 Geração Baby Boomer Por quê? Porque quando acabou a guerra Se observou Essa geração normalmente É apontada mais Na Europa Na América do Norte Estados Unidos E Canadá Inglaterra França Austrália Enfim O pessoal que estava mais envolvido Na guerra De uma maneira maior Se percebeu Que depois Assim que acabou a guerra A natalidade Nessas países Cresceu muito Tipo assim Uma compensação Tinha morrido milhões De pessoas E a maior parte Jovens homens Que foram para a guerra Então Houve uma compensação Nasceu uma quantidade Muito grande De pessoas De 45 a 64 E Essa Geração Ficou conhecendo Esse Aumento De natalidade Ficou conhecendo como Baby Boom Sabe Foi o boom De nascer Criança E essa geração Se tornou uma geração Que hoje Ela é Um dos pilares Econômicos Dessas nações Poderosas Então As campanhas O marketing Tenta atingir Muito essas pessoas Porque não é aquela Pessoal mais jovem É o pessoal Que já Já se estabeleceu E passou por esse Período todo Em que os países Precisaram se reconstruir Ser Empreendedor Mas ao mesmo tempo Ela é conhecida Como uma geração Perdida Não é Por causa da Desesperança Que as guerras Trouxeram Então é uma geração Que experimentou Depois daquela Grande Destruição Um certo Cinismo Uma certa Falta de esperança Para com a vida Para com o mundo E Chegaram a ideia De que tinha que Enfim Aproveitar a vida Da melhor maneira Porque O mundo é horrível O ser humano também É horrível Esse cinismo Então Mergulhou na dependência De drogas Relacionamento Casual Sexo Casual Medo do futuro Então Era conhecida Assim como Uma geração Perdida Nesse sentido Apesar de ser Um pilar Econômico Depois da Segunda Guerra Mundial Então na Bíblia Há uma geração Assim também Há uma geração Perdida Igual 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 Essa geração É a geração Exatamente Que Viveu parte Da sua juventude No Egito Mas saiu E ficou ali Junto com Moisés No pé Do Sinai Viu aquelas Grandes maravilhas De Deus Participou Daquela grande mudança Igual a Segunda Guerra Gerou no mundo Participou Daquela grande mudança Às vezes Traumática Mas nunca Confiaram totalmente Em Deus Ela é uma geração Perdida Porque Essa geração Ela viu As aflições Eu diria assim As aflições As aflições Da liberdade No deserto Ficaram livres Não eram mais Escravos Mas eles compararam Com a riqueza Da época Da escravidão Sabe As panelas De cebola Aquela riqueza Do Egito O Egito Era uma grande Civilização Agora eles estavam No meio do nada Assim Sabe Com a sua pazinha Como nós vimos Outro dia Então Eles estavam Fora De toda aquela Riqueza Da civilização Que eles foram Criados Eles estavam ali Experimentando As dificuldades Da libertação As dificuldades E eles começaram A ficar cínicos A respeito Se Deus Era capaz De cumprir As promessas A Abraão Começaram a ficar Cada vez mais cínicos O salmista Descreve Essa geração Como uma geração Incrédula Que acreditou Se nós não fizermos Deus não vai fazer Nós temos que Se a gente quiser Ser salvo Se a gente quiser Um lugar de descanso Nós vamos ter que Conquistar isso Nós vamos ter que fazer isso Porque nós não acreditamos Como o salmista Que fala sobre Essa geração Incrédula Ele diz assim Essas pessoas Eles não acreditavam Que Deus pudesse Preparar para elas Uma mesa No deserto Então o salmo 78 19 diz Pode Deus preparar Uma mesa no deserto Ficaram cínicos Pode Deus cumprir A palavra dele Aqui nesse lugar Já passa um tempo Já nós estamos Andando aqui Será que ele pode Contrastando com Essa incredulidade O salmista Declara assim Num salmo famoso O mesmo salmista Num salmo 23 Versículo 5 Tu preparas para mim Tu preparas para mim Uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo Meu cálice Transborda Esse é o contraste Perfeito Foi por causa Dessa geração Perdida De Israel Que o salmista Escreveu o salmo Vários salmos O salmo que nós Estudamos no domingo Falamos sobre a adoração O salmo 95 E por exemplo Esse salmo aqui 78, 5, 8 Que ele diz assim Porque ele estabeleceu Um testemunho em Jacó E pôs uma lei em Israel A qual deu A nossos pais Para que a fizessem Conhecer a seus filhos Para que a geração Vindora A soubessem Os filhos Que nascessem Os quais se levantassem E a contassem A seus filhos De geração em geração Para que pusessem Deus A sua esperança E se não esquecessem Das obras de Deus Mas guardassem Os seus mandamentos E não fossem Como seus pais Geração Quanto mais E rebelde Geração que não Regeu o seu coração E cujo espírito Não foi fiel a Deus Deus declarou A toda uma geração A toda uma geração Eles nunca Entrarão No meu descanso Não haverá um sábado Para eles Jamais Então os filhos de Israel Vagaram por 40 anos No deserto E nenhum daqueles Incrédulos cínicos Que achavam Será que Deus pode Preparar para nós Uma mesa? Será que ele pode Cumprir as promessas Aos herdeiros De Abraão As promessas Que ele fez? Então quando nós Recordamos a confissão Do salmista No salmo 62 Versículo 1 Diz assim A minha alma Encontra descanso Em Deus A minha salvação Vem dele Ele está dizendo Exatamente O problema Da geração Perdida de Israel Eles não encontraram Descanso em Deus Eles não viram Deus Como o descanso Eles não puderam Então nunca mais Entrar no descanso De Deus Então eles foram A geração Perdida Então e a razão Porque eles não puderam Entrar No descanso Jamais Não era porque Eles não eram Suficientemente obedientes Nem que eles não Oferecessem o sacrifício O suficiente Eles continuaram Oferecendo sacrifícios Cumprindo Os rituais As cerimônias Que Deus estabeleceu Durante aqueles 40 anos Eles foram Barrados Eternamente Do descanso De Deus Por causa Da incredulidade Eles não acreditaram Na obra completa De Deus E que eles só tinham Que entrar No descanso De Deus Como quando Deus Construiu Fez o mundo Em seis dias E convida o homem Entrar no seu descanso Não é construir o mundo Com ele É entrar no descanso Dos trabalhos Dele Entrar no descanso De Deus Eles não Não creram No trabalho completo De Deus Será que Deus pode Será que Deus pode Fazer o que ele prometeu Será que ele realmente É capaz Então eles se recusaram A localizar O descanso deles Em Deus Eles se recusaram A declarar Que a salvação deles Era inteiramente de Deus Que Deus ia colocá-los lá Que Deus ia salvá-los Que Deus um dia Ia colocá-los no descanso Que Deus prometeu Que isso era uma obra de Deus Que eles não podiam fazer Nada a respeito disso A não ser Crer No poder de Deus De colocar E introduzir Eles no descanso Então eles se recusaram A acreditar No descanso Que Deus é E que Deus Graciosamente Soberanamente Fornece Então eles tomaram Em suas próprias mãos A capacidade De se salvar Eles falaram Não vamos entrar na terra não Porque nós vamos morrer Nós vamos dar O nosso jeito Para nos salvar Nós não vamos perecer Nós estamos achando Que Deus é bem Incapaz De nos dar Descanso E segurança Nós não encontramos Segurança em Deus Nem descanso em Deus Nós mesmo temos que fazer isso E quando eles Não podiam fazer isso Porque ninguém pode encontrar O descanso Através daquilo que faz Eles Nas suas vidas miseráveis E cínicas Eles começaram a se queixar De Deus Foi essa a história Da geração Perdida Esse é o pano de fundo Para o descanso sabático No livro de Hebreus Que traz tudo isso Para nós Para o Novo Testamento Já que Esse é o link Do livro De Hebreus Então Hebreus Capítulo 3 De 5 a 6 O livro de Hebreus Estabelece A prioridade de Cristo Sobre Moisés Primeiro ele quer mostrar Como Cristo É muito superior A Moisés Que tudo que Moisés fez Só apontava Para Cristo Então Hebreus 3 5 e 6 diz E na verdade Moisés foi fiel Em toda a sua casa Como servo Para testemunho Das coisas Que se haviam de anunciar Mas Cristo Como filho Sobre a sua própria casa A qual casa Somos nós Se tão somente Conservarmos firme A confiança E a glória Da esperança Até o fim Então Os crentes No Novo Testamento Nós Todos nós aqui Não temos só A promessa De um sábado Da boca de Moisés É o que está dizendo Nós realmente entramos No descanso sabático Em Cristo E Ele está dizendo Se rejeitar Aquilo que só apontava Para o descanso real Que foi o que aquela geração Perdida fez Era o cúmulo Da incredulidade Ou seja Se toda aquela coisa Que só apontava Para Cristo Rejeitar aquilo Fez Deus dizer Para eles Eu jurei na minha ira Que eles não entrarão No meu descanso Porque eles não creram Naquilo que era O que apontava O livro de Hebreus Vai dizer Muito mais sério É quando você está Diante do Do descanso Que é Que é Cristo É o cúmulo Da incredulidade Então depois O escritor de Hebreus Recorda a advertência Do Salmo 95 Ele cita o Salmo Que nós meditamos Domingo Ele diz Vê de irmãos Que nunca agem Qualquer um de vós Um coração mal e infiel Para se apartar Do Deus vivo Já que Lá no Salmo 95 Davi tinha falado Daquela geração Que Deus jurou Que nunca entrariam Por causa Do que nós vimos Então Vê de irmãos Que nunca agem Qualquer um de vós Um coração mal e infiel Para se apartar Do Deus vivo Antes de exortar Uns aos outros Todos os dias Durante o tempo Que se chama hoje Para que nenhum de vós Se endureça Pelo engano do pecado Porque nos tornamos Participantes de Cristo Se retivermos firmemente O princípio Da nossa confiança Até o fim Enquanto se diz Hoje se ouvir Diz a sua voz Aí ele cita o Salmo Não endureçais O vosso coração Como na provocação E vemos Que não puderam entrar Por causa Da incredulidade Então novamente Foi a incredulidade Que manteve O israelita Da geração perdida Fora Do descanso De Deus Fora Do que Deus Preparou Mas Só porque os judeus Não entraram No repouso Sabático De Deus Não significa Que Deus Cancelou Sua promessa A Abraão Então Hebreus 4 Diz assim Temamos Pois Que porventura Deixada a promessa De entrar No seu repouso Pereça Que algum de vós Fique Para trás Então A promessa Estava de pé É o que ele está dizendo Tanto agora Para judeus Como para gentios Chamados Agora Ao descanso E é por isso Que o autor De Hebreus Ao falar A respeito disso E fazer esse Esse link Ele Ele Quer deixar claro Para nós Que entrar Na terra Prometida De fato Era apenas Uma sombra Do descanso Sabático Ou seja Não era na verdade O descanso Então ele Para que isso fique Bem Claro Em nossas mentes Em Hebreus 11 16 diz Em vez disso Eles ansiavam Para uma pátria melhor A pátria celestial Ou seja Josué acabou Por introduzir Uma outra geração Dentro do descanso Mas eles não Ficaram Na verdade No descanso Porque aquilo Só apontava Para algo Maior Tudo aquilo Era só Um sinal Então portanto A geração perdida Não foi só impedida De entrar no descanso Na terra Porque as pessoas Não confiaram Na promessa de Deus De que o trabalho De Deus Colocaria eles No descanso Ou seja Deus fazia algo E eles entravam No descanso De Deus No descanso Daquilo que Deus faz E o descanso Que Deus é Eles também Não entraram No descanso celestial Porque aquele descanso Apontava para eles Então em Hebreus 4 2 e 6 diz Porque também A nós Foram pregadas As boas novas As boas novas Que foram pregadas Para eles Naqueles dias Como a eles Mas a palavra Da pregação Nada lhes aproveitou Porquanto não estava Misturada com a fé Naqueles que ouviram Porque nós Os que temos cridos Entramos no descanso No sábado Tal como disse Assim jurei na minha ira Que não entrarão No meu repouso Embora as suas obras Estivessem acabadas Desde a fundação Do mundo Ou seja Deus já tinha acabado A sua obra E tinha convidado Aquelas pessoas A entrar no seu descanso Mas depois na sua ira Deus falou para aquelas pessoas Por causa da incredulidade Vocês não entrarão No meu descanso Então ele diz Tal como disse Assim jurei na minha ira Que não entrarão No meu descanso Embora as suas obras Estivessem acabadas Desde a fundação Do mundo As obras de Deus Ou seja As pessoas não entraram No descanso de Deus Porque em certo lugar Disse assim Do dia sétimo Do dia sétimo Como eu disse A questão era Seis e sete E sétimo dia Depois é que nós Ajeitamos as coisas Porque em certo lugar Disse assim Do dia sétimo O repouso de Deus De todas as suas obras No sétimo dia E outra vez Neste lugar Não entrarão No meu repouso Não entrarão No meu dia sétimo O repouso Visto pois Que resta Que alguns Entrem nele E que aqueles A quem primeiro Foram pregadas As boas novas Não entraram Por causa Da desobediência Resta ainda um povo Que vai entrar No descanso de Deus Embora aqueles A quem primeiro Ouviram isso Não entraram Então Tantos quentes No deserto E o como De hoje Tem o mesmo Evangelho Pregado Para eles Porque também A nós Foram pregadas As boas novas Como a eles Mas a palavra Da pregação Nada lhes aproveitou Porque não estava Misturada Com a fé Naqueles Que ouviram Nós somos Confrontados Com o mesmo Evento Crise Que eles Tiveram Aquelas pessoas No deserto Tinham conhecido As promessas E participado Dos rituais E das cerimônias O sétimo mês Tinha expiação Todas as coisas Apontavam Para aquele mesmo Lugar O descanso Da obra perfeita De Deus Eles participaram Dessas cerimônias Que constantemente Lembravam a eles O que? A promessa Cristo Todas aquelas Cerimônias No entanto A audiência Deles Nunca foi Delincada Com a fé Verdadeira Com a fé Salvadora Então eles Nunca responderam O evangelho Da maneira Que deve ser respondida A confiança Na obra final De Deus Que nos coloca No nosso No descanso De Deus Então esse processo É familiar Porque muitas pessoas Podem ouvir O evangelho E de fato Nunca Terem um coração Transformado Para crer E descansar Na obra final De Deus Então Deus hoje Nos convida Para o seu dia De sábado E a oferta Está de pé Mas Essa boa notícia Isso ele chama De boa notícia De evangelho De novo De novo De novo Pregada Para nós Enquanto o mundo Tiver Não se refere É óbvio A entrada de Israel Na Palestina Então Hebreus 4 8 e 10 Diz assim Porque se Josué Para que ninguém Ficasse com dúvida Josué Colocou o povo A gente sabe Aquela geração Perdida Não entrou E Moisés Morreu com eles Mas Josué Foi o cara Que colocou O povo No descanso Na terra Só que Josué E Jesus É o mesmo nome É só A tradução Diferente Porque o novo Trajamento Está em grego O outro Está em hebraico Mas é o mesmo nome Jesus e Josué É o mesmo nome Josué Colocou o povo Na terra Mas aquilo Não, era a realidade Aquilo era só Apontando para a realidade Que Deus tinha preparado Então o autor de Hebreus Diz assim Hebreus 4 8 e 10 Porque se Josué Eles houvesse dado repouso Eles tivessem entrado No sábado No descanso de Deus Não falaria depois disso De outro dia Portanto Resta ainda Um repouso Para o povo de Deus Porque aquele que entrou No seu repouso Quem entrou no seu repouso? Cristo Ele repousou Das suas obras Como Deus Das suas Como Deus No sétimo dia Lá quando criou Entrou no repouso De uma obra completa Aquele que entrou No seu descanso Cristo Ele Como pai Não é? Porque aquele que entrou No seu repouso Ele próprio Repousou Das suas obras Como Deus Das suas Essa é a chave Para a passagem Queira Para tudo Que o livro De Hebreus Está dizendo E é a chave Por trás De todo O propósito Da instituição Do sábado E o autor De Hebreus Quer levar Todas aquelas Pessoas E a nós A essa compreensão É para isso Que o sábado Aponta Qualquer um Que entra No descanso De Deus Também descansa Dos seus próprios Trabalhos Assim como Deus Dos seus Então Como Paulo Escreveu Para o homem Que não trabalha Mas confia Em Deus Que justifica O ímpio A sua fé Lhe é acreditada Como justiça Romanos 4 5 Ou seja Você entra No descanso De Deus Do trabalho Final De Deus A geração perdida Não conseguiu Entrar na promessa Porque eles Não conseguiram Fazer Ou alcançar Alguma coisa Eles achavam Que eles tinham Que fazer Alguma coisa Para entrar Na terra Eles achavam Que o jeito De Deus Não ia funcionar Como é hoje Como hoje Milhares de cristãos Não acreditam Nas doutrinas Da graça Por exemplo Eles não acreditam Na obra final De Cristo Eles não acreditam Em Deus Fazendo todas as coisas E nos levando Para o descanso Não podem entrar No descanso Da obra Perfeita De Deus E foi isso Que aconteceu Com eles Eles acreditavam Nos seus esforços Nas suas Em seus esforços Eles conspiraram Contra a obra Perfeita de Deus Da mesma forma Nós estamos impedidos Do sétimo dia de Deus Do seu eterno descanso A menos que confiemos No trabalho final De Deus Em Cristo Para que nós Entremos Aonde lá no Éden Não entramos No descanso final Como Jesus nos levou Até a árvore Da vida E o descanso eterno Não é Nada Além de Cristo Ou seja Não é só que ele nos leva Para o descanso eterno Ele é o descanso É por isso que Davi também falou isso A respeito De Deus Então se você está Em união com Cristo Verdadeira Você já está vivendo O sétimo dia Ou seja O sábado eterno De Deus Já começou Então Deus ordenou A observância do sábado Com o meio de Moisés Mas o próprio Cristo É o sábado Para o seu povo Como ele diz assim Em Mateus 11 28 e 30 Vinde a mim Todos vós Que está cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Porque o meu julgo É suave O meu fardo é leve Nós conhecemos Esse texto E repetimos Tantas vezes Tomar sobre vós O meu julgo Aprender de mim Que sou um manso Humilho de coração Porque o meu julgo É suave O meu fardo E encontrares o que? Descanso Para as vossas almas Vocês vão encontrar Eu sou o sábado Eu sou o descanso Vocês vêm a mim E vocês encontram Josué e Jesus É quem introduz Assim É por isso que Essas coisas são Maravilhosas na Bíblia Até o nome é o mesmo Do que introduziu o povo lá Naquele descanso Que o autor de Hebreus diz Se aquele fosse o descanso Não falaria do outro dia Mas resta ainda um descanso Para o povo de Deus Então Josué Levou Israel Para a terra Prometida Mas eles mesmos Estavam esperando outra coisa Aquilo era só um prenúncio Do maior triunfo De uma terra maior De um descanso maior Na verdade O texto de Mateus Onde Jesus Convida as pessoas A compartilharem do descanso E encontraria descanso Para as vossas almas Logo alguns versículos Depois Jesus diz Eu sou o Senhor do sábado É Porque na mesma hora Ele estava sendo confrontado Exatamente pelos fariseus Nesse mesmo lugar Nesse mesmo momento Porque os discípulos Ele não estava observando O sábado direito Os discípulos estão quebrando o sábado Eles não estão fazendo o sábado Como tem que ser feito Então Jesus lembrou os fariseus Que no sábado Os sacerdotes Estavam trabalhando No tabernáculo E isso não era imputado Como culpa Porque tudo que os sacerdotes Estavam fazendo no tabernáculo Apontava para Cristo Sacrifício Aquelas coisas Apontava para Cristo Como o próprio sábado apontava Então é óbvio Que o trabalho dos sacerdotes No sábado No templo Não era apontado Então Jesus responde assim Em Mateus 12 5 e 11 Logo depois dessa declaração Encontrareis descanso Para as vossas almas Ele diz assim Ou não tem deslido na lei Que os sábados Que aos sábados Os sacerdotes no templo Violam os sábados Se a gente trabalha E ficam sem culpa Pois eu vos digo Que aqui está Quem é maior do que o templo Mas se vós soubesses O que significa Misericórdia quero E não sacrifício Não condenariam os inocentes Porque o filho do homem Até do sábado É o Senhor Então você vê O contexto é exatamente esse Os fariseus eram ocupados Tentando impor a guarda externa Do sábado Mas eles eram completamente cegos Ao fato de que Todo o propósito Por trás da instituição do sábado A pessoa de Cristo Estava ali Diante deles Que o sábado estava ali Eu sou o Senhor do sábado Aqui está quem é maior Do que o sábado O sábado só estava falando de mim Eu sou o descanso Mas eles estavam tão Que naquele mesmo momento Eles estavam criticando os discípulos Porque os discípulos não estavam Então Jesus teve que levar Você não vê os sacerdotes no tempo Mas eu sou maior que o tempo Eu sou maior que o sábado Eu sou maior que os sacrifícios Maior que o sacerdote Porque na verdade Eu sou o sacerdote Eu sou o tempo Eu sou o sábado Eu sou o descanso Tudo aquilo só falava A respeito de mim Vocês estão diante Da realidade De todas aquelas sombras Mas vocês não podem ver Então após essa discussão Jesus caminhou até a sinagoga E curou um homem Que tinha uma mão atrofiada E aí os caras ficaram enfurecidos Porque era sábado Ele curou um homem No sábado Não pode curar no sábado Então Jesus Foi para outro lugar Curou muitos enfermos E ele disse Para que se cumprisse O que foi dito pelo profeta Isaías E então vai citar Isaías 42 de 1 a 4 Aqui em Mateus 12 17 a 21 Para que se cumprisse O que fora dito Pelo profeta Isaías Que diz Eis aqui o meu servo Que escolhi O meu amado Em quem a minha alma Se compraz Porém sobre ele O meu espírito Anunciará aos gentios O juízo Não contenderá Nem clamará Nem alguém ouvirá Pelas ruas A sua voz Não esmagará A cana quebrada Não apagará O morrão Ou pavio que fumega Até que faça triunfar o juízo E no seu nome Os gentios Esperarão Portanto Nesse capítulo de Mateus Nós temos Jesus Proclamando-se como O descanso sabático Eu sou o descanso Vinde a mim Eu sou o descanso Aqui está quem é maior Do que o sábado Aqui está Quem é o senhor Do sábado Vocês estão diante Aqui está quem é maior Do que o templo Aqui vocês estão diante Da realidade De que todas aquelas figuras Apontavam Para mim Eu sou o descanso Eu sou Eu sou Todas as coisas Então ele estava Atribuindo a si mesmo O cumprimento da lei Da profecia Do servo escolhido Que viria a dar descanso Aos fracos Ao pavio que fumega Não é A cana Quebrada Enquanto os líderes religiosos Daqueles dias Estavam pisando No pavio que fumegava Estavam quebrando Mais a cana Os cansados Não tinham descanso Não encontravam descanso Jesus era Era o oposto Aqueles que eram Fracos E tinham Pequena fé Eram despedaçados Para aqueles homens Mas Jesus trazia esperança Em vez de medo Aqueles que tinham Dúvidas Em segurança espiritual E chegavam a ele E encontravam Descanso Sem fim Então É sobre isso Que o sábado fala Agora Vamos Encerrar Pensando E o sábado hoje E o dia do sábado Eu acho que era desnecessário Depois disso Falarmos a respeito disso Mas não farei isso Porque senão Alguém pode dizer Não falou Não fez Não deu uma resposta Sobre Se eu devo guardar O sábado Mesmo ou não Então O quarto mandamento Os dez mandamentos A questão é se os cristãos Então Devem Porque quase sei Quando se fala em sábado Na verdade Não está se pensando Em todas essas coisas Que culminam em Cristo Estamos pensando Sempre em coisas Menores Então o êxodo 20, 10 Diz Não farás nenhuma obra Nem tu Nem teu filho Nem filha Nem teu servo Como nós lemos no início Ou serva Nem teu animal Nem estrangeiro Que está dentro de ti Então Em primeiro lugar Independente De ser Qualquer assunto Ninguém Deve O que nós devemos É ter um conhecimento Da palavra de Deus Nós nunca devemos Ir contra A nossa Consciência Ou seja Se eu Acho que alguma coisa É errado Paulo diz Em Romanos 14 Você não deve fazer Indo contra a sua consciência O que você deve É alimentar a sua consciência Com a verdade de Deus Até que a sua consciência Não Não te acuse Não Você não vá contra A sua consciência Por que? A Bíblia diz isso Porque quando você Porque quando você faz isso Você peca Naquilo que não era pecado Isso é uma tragédia Mas por que que isso é assim? Porque se dentro do seu coração Você acha que algo é errado Não é errado E você faz Dentro do seu coração Você se determinou Em desobedecer a Deus Porque você acreditava Que aquilo Desobedecia a Deus Ou seja Aquilo realmente Se transforma A pecado Porque se eu acredito Que estou pecando Contra Deus Ao violar alguma coisa Que é óbvio Que não é errado Como comer carne É o que o apóstolo Paulo estava dizendo Por exemplo E se no meu coração Eu acho que aquilo é errado E eu vou em frente Ou seja No meu coração Eu me rebelei contra Deus Ou seja Se aquilo fosse errado ou não Eu estava disposto A desagradar Ou seja Desobedecer a Deus E ir em frente E isso nunca É sábio Ou seja Nunca é sábio E ir em frente Quando a minha consciência Eu não tenho conhecimento E a minha consciência Diz que algo É errado Então Dito isso Havia sempre esse drama lá Ainda mais que os judeus Se converteram Que tinham todo esse acaboço Sem entender Ainda O evangelho Plenamente Então por exemplo Em Romanos 14, 5 e 6 Paulo diz assim Um faz diferença entre dia e dia Mas outro julga iguais Todos os dias Cada um esteja inteiramente seguro Em sua própria mente Ou seja Tem que ter A certeza Do que nós queremos Por causa daquilo que eu falei antes Aquele que faz caso do dia Para o Senhor o faz E o que não faz caso do dia Para o Senhor não faz O que come Para o Senhor come Porque dá graças a Deus E o que não come Para o Senhor não come E dá graças a Deus No entanto Como nós vimos Mas como eu quero deixar Mais claro O quarto mandamento Pertence ao que nós chamamos De lei cerimonial E ele é o único Entre os dez Mandamentos Lembre-se que há A parte moral Dos mandamentos de Deus Que revelam O caráter de Deus E ela é vinculativa Pela criação Então é vinculativa Para todos os homens Independente se você É o povo de Deus Você não é O povo de Deus Ou seja A lei cerimonial São aquelas coisas Que apontavam Para Cristo É por isso que elas O cumprimento Delas Cessam O sacrifício Os dias Sagrados As festas As luas novas Como é que a gente Estava dizendo No sétimo ano Nada é feito Porque queria mostrar Que essa descanso Essa redenção Vá atingir A terra Sete semanas de anos No quinquagésimo ano Então Todas as dívidas São pagas Todos os escravos São libertos Não há mais Nenhuma dívida Tudo É zerado Então Essas coisas Apontavam para essa obra Perfeita de Cristo Essa é a lei Cerimonial Animais sendo mortos Então Quando a gente diz Que o quarto mandamento É É cerimonial É por isso que a Bíblia Diz Claramente Nós vimos Como Lá Do início Até O livro de Hebreus Passando Pelo que O próprio Jesus ensina Tudo apontando Para o descanso final Em Cristo Mas Nós podemos olhar Outras coisas ainda Nesses minutos Que nos faltam Por exemplo Apóstolo Paulo Ele fala que a lei moral De Deus Ela é escrita na consciência De todos os homens De tal maneira que Romanos 1 e 2 Ele diz Todo mundo está condenado Todo mundo está condenado Por causa disso Porque na mente De cada ser humano Deus colocou a sua lei Que lei é essa? Aquelas leis Morais Não matarais Não terais outros deuses Por que? É por isso que ele começa O livro de Romano Dizendo Do céu se manifesta A ira de Deus Sobretudo A impiedade Dizendo que Tendo conhecido Deus como Deus Resolveram Não adoraram Deus deu um testemunho Eficaz De que ele é Deus De que Deus existe De que ele merece A glória E a honra Mas o homem Ele reprimiu Essa revelação De Deus O homem é culpado Por causa disso A saída de Deus Se derrama sobre o homem O homem mente Mas todo homem sabe Que é mentira É errado Quando mentem para ele Ele fala Isso está errado Todo homem sabe Isso é a lei moral A lei moral não precisa ser ensinada O cara pode bater em alguém Mas não é porque ele não acha Que isso é errado Quando alguém bate nele Alguém que ele gosta Ele diz Isso está errado O cara fura a fila Não precisa ter uma lei Ele sabe que é errado Porque ele pode dizer Não, eu não acho nada demais Mas é quando alguém Fura a fila No lugar dele Ele vai dizer Isso é errado Isso é errado A lei moral Os índios As tribos isoladas Todos achavam Roubar a mulher do outro Entende? A lei moral Ela é vinculativa Pela criação É por isso Que todo homem está condenado O homem não está condenado Por não cumprir A lei Que ele não conhece A lei cerimonial Por exemplo O homem nunca vai ser condenado O homem que nunca ouviu Sobre Cristo Vai ser condenado Porque não Creu em Cristo Ele nunca ouviu Ele vai ser condenado Após Paulo diz Por causa disso Porque ele tem lei suficiente Na sua mente Ele nunca seguiu Ele sempre quebrou Ele nunca honrou o Deus Ele fez outros deuses Ele adorou coisas Ele não deu a glória Ao Criador Ele quebrou todas as leis Que estavam na sua mente Deus colocou na mente De todos os homens Então quem sem a lei A revelação escrita Pecar Sem lei Perecerá Sem essa lei Vai ser julgado E vai ser julgado E vai perecer Porque ninguém vai poder dizer Que sequer viveu Perfeitamente Mediante a lei Que estava na sua própria mente Aquilo que ele cobrava Das outras pessoas Essa é a lei moral Então a lei moral É universal Ela está na mente Todo homem Ela não é uma convenção Por exemplo O Brasil pode mudar A convenção E dizer que No sinal verde A gente para No sinal vermelho A gente vai A gente só tem que acostumar Vai dar certos acidentes No início Mas ninguém vai se sentir mal Mudou Mas se o Brasil Botar uma lei agora Olha Vocês podem Matar o vizinho Que vocês não gostaram A gente vai continuar Achando que isso é errado O governo pode dizer isso Agora no Brasil pode aborto Isso é crime Nós sabemos que É a morte de um ser humano Não importa o que as pessoas Estão dizendo Todo ser humano sabe Porque a lei moral é assim Ela está na mente A lei Então Essa é a primeira coisa É óbvio que Um homem lá Numa tribo Distante Alguém isolado Essas verdades Estão na mente das pessoas Mas é óbvio que Guardar um dia da semana Que aponta para Cristo Não Ninguém sente Olha Eu sinto desde que eu nasci Que um dia tem que ser guardado Não é a lei moral A lei moral é assim O homem sabe O homem sabe Não matarás Não dirás falso testemunho Contra o outro O cara sabe O cara já nasceu assim Deus botou O apóstolo Paulo diz Em Romanos 1 e 2 Na mente de todos os homens De toda forma Que todo mundo está condenado Todo mundo sabe Que existe um Deus Que Ele é o Criador Todo mundo sabe O homem suprime isso Então a ira de Deus Se manifesta Mas você vê A lei de guardar Um dia E as leis cerimoniais Elas apontam para Cristo Elas têm um propósito assim Elas são vinculativas A aliança Ninguém nasce pensando Eu sinto Isso mal Porque eu não guardo um dia Eu sinto que um dia Tem que ser guardado Isso não faz parte da lei moral Isso não está No coração do homem Pela criação Isso tem que ser ensinado Como Mesmo a vinda de Deus ao mundo Não está Ligado Naturalmente A mente humana Alguém tem que pregar Deus enviou o seu filho ao mundo Então o homem Que nunca ouviu isso Não vai ser condenado Ele vai ser condenado Porque nenhum há Ninguém justo Diante de Deus Mas ele vai ser condenado Pelo que ele sabia Pela lei moral Em sua mente E não por isso Então seria ridículo Alguém imaginar Que sei lá Uma tribo ainda Perdida no meio Sei lá De uma ilha do Pacífico Estou no meio do Amazonas Dizem que ainda tem Tribos não tocadas Que lá um índio No meio da mata Ele fica pensando Por que será que eu não guardo um dia Eu sinto que É errado não guardar um dia Isso não é lei moral Você vê Ele não Nenhum ser humano Tem problemas Naturais com isso Porque as leis cerimoniais Têm que ser reveladas Para nós Para nós sabermos Para que Ela aponta Em segundo lugar Toda lei moral de Deus De alguma maneira Se repete De maneiras diferentes No novo Testamento De várias formas Por exemplo Nós estávamos falando Sobre a adoração Tudo que a adoração é Ela tem a validade Para sempre Para o povo de Deus Numa base irregular Por exemplo Hebreus 10, 25 Vai falar a respeito disso É assim que funciona Toda lei Moral De Deus Ela continua No novo testamento Aparecendo de várias formas E nós podemos ver isso Mas não temos mais Tempo Então por exemplo Hebreus Uma semana No domingo Ajuntando seus discípulos Para partir do pão Para a santa ceia Paulo que havia de partir No dia seguinte Falava com eles E prolongou até a noite Nós sabemos O cara caiu da janela Morreu E primeira Coríntios 16, 2 No primeiro dia da semana No domingo Cada um de vocês Separa E a quantia Estavam fazendo Uma coleta Uma campanha Para ajudar Uns irmãos Estavam passando necessidade E Paulo diz Olha No domingo Então vocês já Separam isso Para que Então A igreja Primitiva Fez isso Porque E a gente Acaba relacionando O domingo Com o sábado Então Há esse sentido Do ajuntamento santo Que a bíblia Continua nos ensinando Todo o tempo E que é uma parte Essencial da disciplina Espiritual Mas nós não podemos Confundir Então Essa relação Do sábado Que agora Para nós Ficou Domingo Nós precisamos De nos separar Tempo Para estarmos Junto Como igreja E adorar A Deus E a igreja Primitiva Fez isso Porque O sétimo dia Ficou como A marca De quando Deus terminou A sua obra E no sétimo dia Então a sua obra Estava acabada E o domingo Ficou para os cristãos Como esse dia Porque foi o dia Em que se encerrou A obra final De Cristo E a obra Então ele entrou No seu descanso A obra tinha sido Encerrada Na sua ressurreição É como O sétimo dia Lá Do descanso É isso Então É a nova criação Foi o fim Da obra da nova criação Por exemplo Em 2 Coríntios 5 E 17 Portanto se alguém Está em Cristo É uma nova criação As coisas antigas Já passaram Tudo se fez novo Então Galatas 6 15 De nada Vale ser circuncidado Ou não Porque a circuncisão Também era um sinal Que apontava para Cristo Da velha aliança O que importa É ser uma nova criação Porque somos Diz Efésios 2 10 Criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou De antemão para nós Para que nós andássemos nela Ou seja Foi concluída No primeiro dia da semana Pela ressurreição de Jesus A obra completa Da redenção Então É por isso Que por exemplo Em Apocalipse 1 9 e 10 Mesmo João preso Quando ele começa a escrever Apocalipse Ele diz No dia do Senhor Eu estava orando Quer dizer No domingo Que eles já chamavam De dia do Senhor É que começa a revelação Do Apocalipse Não é? E Você vê a importância Por que Deus disse assim Não é porque O dia É um dia Para nós estarmos juntos Adorando aqui Hoje na quinta-feira No domingo Isso é importante Mas não é por isso Que o sábado Foi estabelecido O sábado tinha Aquela Algo fundamental No sábado É por isso que No livro de Êxodo 31 15 Diz assim Quem fizer algum trabalho No dia de sábado Será condenado à morte Você vê Não é só porque se reunir Não é por isso É porque está apontando Para algo muito maior A razão pela qual Deus tomou a observância Do sábado Tão a sério A ponto de a pena Mais grave Serem imposta A pena de morte É porque É porque a vinda De Cristo É a salvação Que nos leva Ao descanso Então Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Então se Deus Permitisse Que qualquer trabalho Fosse feito no sábado Isso é Que quebraria O prenúncio Do trabalho Só de Cristo Que traz descanso Para nós Nenhum trabalho Podia ser Acrescentado Aquilo que Cristo fez Ora Aquele que faz Qualquer obra Não lhe é imputado Galardão Segundo a graça Mas segundo a dívida Mas aquele que não pratica Mas crê Naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é imputada Como justiça Assim também Davi declara Bem-aventurado o homem A quem Deus imputa A justiça Sem as obras Então Deus Não permitiria Que se contribuísse Com a menor atividade Na redenção de Cristo Para que isso ficasse claro Como Cristo é o sábado Era a pena de morte Ou seja Existe um lugar Onde Jamais vai existir Um lugar Onde você possa dizer Na salvação Aqui tem um trabalhinho meu Eu fiz uma coisinha aqui Se você faz isso Você está morto Você não pode Você não pode juntar nada Você não pode acrescentar nada Você tem que descansar Na obra de Cristo Então Quebrar o sábado Ou seja Acrescentar algo Era Trabalho Era a pena de morte Quem fizer algum trabalho No dia de sábado Deve ser condenado à morte Porque isso prefigurava Você descansar Na obra final de Cristo Acrescentar algo A obra de Cristo É a morte É É a pena de morte Você não pode ser salvo Com o que Cristo fez E achando que você fez Alguma coisa Então o mandamento do sábado Quer ser rigor Exigido pela lei É óbvio Que ninguém Na verdade Que diz Que deixa de enxergar O que a Bíblia aponta Para o sábado Cumpre na verdade O que a Bíblia diz Sobre o sábado O sétimo dia Depois de sete De sete anos Depois do ano Do jubileu Fazendo tudo Aquilo que fazia No sétimo mês É óbvio que não E nem podia Mas Se pega alguns cacos Se esquece a história E se finge Mas para encerrar O apóstolo Paulo Ele inclui isso Diretamente Na lei cerimonial Ele diz assim Em Colossenses 2 16 e 17 Portanto Ninguém vos julgue Pelo comer Ou pelo beber Ou por causa Dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Que são sombras Das coisas futuras Mas o corpo É de Cristo Ou seja Ele coloca o sábado Como as luas novas Como todo O cerimonial Do Velho Testamento Como aquilo Que apontava Para Cristo Então portanto Ninguém vos julgue Pelo comer Ou pelo beber Ou por causa Dos dias de festa Ou Da lua nova Ou dos sábados Que são sombras Das coisas futuras Porque havia pessoas Naquela época Querendo fazer Exatamente disso Então o dia do sábado É colocado Entre os rituais E as celebrações Cerimoniais Da lei Que apontavam Para Para o descanso final Que era Cristo E ninguém Jamais Mesmo as pessoas Que abandonam Toda a verdade Deus apontando Para Cristo Cumpriram Na verdade O que o Velho Testamento Diz De sete em sete dias E depois De sete em sete anos Um ano sabático E depois De sete semanas De anos No quinquagésimo ano Um ano Todo Em que todas as dívidas São perdoadas Todos os bens Devolvidos Todos os presos Encarcerados São soltos Porque isso fala Sobre Deus Deus quer mostrar Em todas essas coisas Toda a lei Do sábado Como O que Cristo fez Vai restaurar Como o apóstolo Paulo disse A terra gêmea Toda a criação Gêmea Toda a criação Espera a libertação Dos filhos de Deus Quando eles Entrarem em descanso Por que eu disse No início Que o sábado Ele abraça Todos os mandamentos Porque O sábado É a eternidade É o descanso De Deus É o eterno Descanso De Deus O que que são Os outros nove mandamentos A primeira tábua Centrada em Deus E a segunda tábua Que fala sobre A nossa relação Com os anos É a eternidade O que é a eternidade O que é o descanso De Deus É quando aqueles Aqueles mandamentos Vão estar sendo vividos Perfeitamente O que que é a eternidade A eternidade é quando Só Deus For adorado E nada mais For adorado É quando o nome de Deus For totalmente É quando não houver Nenhum outro Nenhuma imagem De Deus É quando O terceiro mandamento É O nome de Deus Não for tomado em vão Nunca mais É quando Nenhum homem Vai olhar para outro homem Com 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 Luxúria É quando não haverá mais raiva E ódio O que que é a eternidade É a eternidade São os mandamentos Morais de Deus Enchendo todos os corações E Preenchendo todas as coisas Na glória Final de Deus O que que é isso? O que que são Os outros nove mandamentos Plenamente Sendo vividos? É a eternidade É o sábado É É o descanso final De Deus Para o seu povo Ou seja O sábado ali Apesar de ele estar Na lei cerimonial Ele abraça Os outros mandamentos Porque ele É de fato Todos os outros mandamentos Quando estiverem Plenamente Sendo Vividos Na plenitude Como Vai ser um dia Então é o sábado É o sábado Prometido Final Então Romanos 8 20 e 22 Porque a criação Ficou sujeita a vaidade Não por sua vontade Mas por causa Do que a sujeitou Na esperança De que também A mesma criatura Será libertada Da servidão Da corrupção Para a liberdade Da glória Dos filhos de Deus Porque sabemos Que toda a criação Gêmea está juntamente Com dores de parto Até agora Esperando descanso É por isso que Havia Em sete dias O descanso Em sete anos Um descanso Em sete semanas De anos O ano do jubileu No sétimo mês O dia da expiação Todas essas coisas Apontando para esse descanso Para os sábados Shabá quer dizer Descanso O descanso Nós entrando No descanso De Deus Jesus dizendo para nós Eu sou Caminho a verdade Ninguém vai ao Pai A não ser por mim Vinte amigos Que estão cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo Aprenda de mim Que sou mãe E encontrarei descanso Para as vossas almas É por isso que nesse texto Ele vai dizer Eu sou o Senhor do sábado Eu sou o templo Falava a respeito de mim O sacrifício era sobre mim O sábado é sobre mim Vocês perderam Então Todas essas A lei cerimônia Apontava para isso É óbvio que quando Cristo chega A loucura era E uma das razões Pela qual Jesus foi morto É essa Porque ao não entender isso As pessoas estavam agarradas A algumas Leis cerimoniais E perderam A razão Daquelas De Deus ter estabelecido Aquilo para apontar Para o seu filho Então Hebreus 4, 9, 10 Portanto ainda resta Um repouso Para o povo de Deus Porque aquele que entrou No seu repouso Ele próprio repousou De suas obras Como Deus De suas Não estar em Cristo É estar fora Para sempre Do repouso de Deus Agora é óbvio que há Implicações Práticas Que nós Podemos tomar Alguns Catecismos E Confissões Abordavam isso E abordavam O culto O tempo Por exemplo O catecismo De Heidelberg Que é um dos mais antigos Qual é a vontade De Deus Para nós No quarto mandamento Ele vai falar A respeito De nós Aproveitarmos Isso Para estarmos Termos um dia Para estarmos juntos Em Adoração Crescimento Juntos E depois diz Em que cada dia Essa é Para onde ele aponta Em que cada dia Da minha vida Eu descanse Dos meus caminhos Deixando que o Senhor Em mim Pelo seu Espírito Opere Nesta vida O eterno Sabá O eterno Sábado A respeito Disso Que ele Faz Calvino Um dos Reformadores Ele diz assim Mas não há dúvida De que Até o Senhor Jesus Cristo Estar Vindo Até Jesus Ter vindo A parte Tendo Vindo A parte Cerimonial Deste mandamento O quarto Mandamento Foi abolido Porque ele É a verdade Em cuja Presença Todas as figuras Que apontavam Para ele Desaparecem Ele Cristo É o corpo A cuja Aparência E sombra São deixados Para trás Ou seja Nós vimos a sombra Que eram essas coisas Mas quando chegou A própria pessoa A sombra Ficou para trás Ele É Digo eu O verdadeiro Cumprimento Do sábado Para nós Fomos sepultados Com ele Pelo batismo Fomos enxertados Na participação Da sua morte E participamos Na sua ressurreição Para andarmos Em novidade de vida Por esta razão Diz Calvino O apóstolo Paulo escreve Em outro lugar Que o sábado Era uma sombra Do que estava Para vir Mas o corpo Pertence Aquele texto Que nós lemos Em Colossenses Isto é A própria substância Da verdade Que Paulo Bem explicou Naquela passagem Isso Não está Confinado Dentro de um dia Da nossa semana Mas se estende Por todo o curso Da nossa vida Até que Quando estivermos Mortos Mas diante de Cristo Estejamos cheios De vida Num eterno sábado Diante de Deus Os cristãos Devem portanto Evitar Completamente A observância Supersticiosa De dias Embora O sábado Tenha sido Revogado Nós ainda Temos um dia No qual Nós nos reunimos Para adorar E aí Ele vai falar A respeito Da necessidade Que toda a Bíblia Diz No Novo Testamento De nós estarmos Crescendo juntos Com a igreja Mas isso É a visão De todos Eu podia ler O que Lutero Falou O que Calvino Falou Então É sobre isso Que o quarto Mandamento faz De alguma maneira Maravilhosa Ele abraça Todos os outros Mandamentos E fala sobre o final Do descanso Que Cristo é Para nós Então Mateus 11 28, 29 Ele diz Vinde a mim Todos os que estais Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendem de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Porque o meu julgo É suave E o meu fardo É leve Jesus descansou Das suas obras E todos nós É Entramos No seu descanso Já estamos experimentando O descanso Ele nos levou Até a árvore da vida Que Adão Nosso pai Primeiro não nos levou Nosso primeiro pai Nos levou A árvore do conhecimento Do bem e do mal Então O sábado de Deus Não era mais uma questão De criação Era uma questão De redenção Então Cristo Não só nos levou Para a árvore da vida Ele é a árvore da vida Não só nos levou Para o sábado Ele é o descanso Ele é tudo E ele é a plenitude De Deus Em todos aqueles Que o pai Deu a ele Vamos ficar de pé Vamos orar Sozinho Jesus A cruz tomou O meu pecado Tomou ali Salvação sem fim Livre fez meu viver Tudo foi pago Tudo foi pago na cruz Só a cruz Pôde pagar Cobrir em mim Pecados sem fim Me prosto em louvor Ao meu rei Meu senhor Só tudo Cristo pagou Poderes do mal Amém